Você está no canal Chefs Tandor Maciel e aqui você vai aprender panificação e confeitaria inclusivas. Hoje eu trouxe pão tiabata, que é meu pão preferido. Esse pão crocante, durinho, muito gostoso. Aqui no Brasil falam tiabata, mas eu aprendi tiabata com o meu pinhado Gianni Casado Calcione, que é italiano e faz pães maravilhosos. Inclusive foi com ele que eu aprendi a fazer focaccia. Vamos fazer pão tiabata? É muito gostoso! Mas se você gosta de pão macio, eu recomendo que você faça pão de batata, que já está no canal. Se você não gosta de pão durinho, gosta de pão macio, eu recomendo que você faça pão de batata, que já está no canal, que é muito macio, ou então um pão branco. Esse pão, para quem gosta de um pão rústico, um pão crocante, ele é muito gostoso. Aproveite para se inscrever no canal e compartilhar com o seu amigo que precisa dele, já que o canal é totalmente gratuito, ele não vai pagar nada por esse canal. Esse pãozinho tiabata é muito especial, ainda mais porque ele não tem trigo, não tem glúten, não tem leite, não tem ovos, não tem soja, não tem açúcar e não tem fermento industrializado. Eu farei com fermento natural. Mas se você quiser usar o fermento industrializado, pode usar uma colher de sopa. Ou ainda, se você quiser que ele tenha uma fermentação lenta, coloque meia colher de sopa e deixe fermentando por quase 24 horas. Se você quiser fazer como eu, com fermento natural, assista ao vídeo do link acima, de fermento natural. Ele é muito mais saboroso, porque ele não deixa sabor de fermento. Para fazer esse pãozinho, você vai precisar de uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de fécula de batata, meia xícara de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, duas colheres de sopa de psyllium, uma colher e meia de chá de sal, uma colher de chá de comachantana, farinha de milho amarela ou farinha de arroz para polvilhar. Vamos fazer esse pão sem pressa. Para que pressa? Retirei o fermento natural da geladeira no início da noite. Acrescentei 50 gramas de farinha de arroz e 50 gramas de água. Bati novamente por 5 minutos. Ao amanhecer, o fermento tinha crescido novamente. Estava ativado. Separei a quantidade que eu precisava para o pão e guardei o restante na geladeira. Lembre que você não deve fechar hermeticamente a tampa. Coloque em uma tigela os ingredientes secos peneirados para eliminar impurezas e para que a massa fique mais homogênea. Você pode usar farinha de arroz integral para fazer esse pãozinho. Misture bem todos os ingredientes com uma colher, faça um buraco no meio e coloque os líquidos. 1 colher de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de azeite, 100 gramas de fermento natural e 1 xícara e meia de água fria. Essa quantidade de fermento corresponde a 5 colheres de sopa. Assista ao primeiro vídeo do canal para aprender a usar de maneira correta as xícaras e colheres medidoras. Misture inicialmente com uma colher. Quando a massa ficar pesada, você deve amassar com as mãos. A maneira mais fácil de misturar essa massa é com luvas de vinil untadas com óleo. Não adianta você querer sovar muito para ativar o glúten, porque esse pão não tem glúten. Se você quiser que a massa fique mais firme, pode deixar repousar por 15 minutos. O psyllium vai absorver a água da massa e a massa ficará mais firme. Modele os pãezinhos no formato que desejar. Eu fiz um tamanho médio, fiz 5 pãezinhos, que é um tamanho bom para fazer sanduíches. Coloque de uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Eu usei essa forma com furinhos para pizza, porque daí o calor passa melhor pelos furinhos. Eu polvilhei com farinha de milho amarelo, que é fubá. Mas se você não se importa que eles fiquem brancos, pode polvilhar com farinha de arroz. Eu borrefei com um pouco de água para que a farinha grude melhor no pãozinho. Terminei a gravação do pãozinho ao meio-dia e deixei-o crescendo. No início da noite estava pronto para ser assado. Mas eu queria assar o pão pela manhã, porque é melhor gravar o vídeo com a luz do dia. Assim, coloquei o pãozinho na geladeira para parar o crescimento. Pela manhã, retirei os pãezinhos da geladeira e deixei crescer um pouquinho mais. Curitiba é uma cidade fria. Se sua cidade for quente, o pãozinho poderá crescer bem mais rápido. Pré-aqueci o forno por 10 minutos a 250 graus Celsius. Esse pãozinho precisa de um forno bem quente. Asse durante cerca de 35 minutos ou até que estejam bem durinhos. Ele fica crocante por algumas horas. E é muito gostoso. Escute o barulhinho. Gosta de pão crocante. Está saindo uma porzinha ainda que está quentinha. E eu vou passar só uma manteiguinha. A manteiga derreta, gente. Tudo aí arado. O fermento natural é outro sabor. Vale a pena o trabalho que dá de fazer o fermento natural. Dica da receita. No dia seguinte, borrife com água os pãezinhos e coloque em forno bem quente pré-aquecido por 10 minutos. Pronto, ficam crocantes novamente.